Sete erros ao analisar um laudo de farinha de trigo. E fica até o final desse vídeo, porque o sétimo erro, ah, esse é o pior de todos, e o que a galera mais comete. Então, dona Creuza, veja se você não está cometendo esse erro aí. Vamos lá! Erro número um. Erro número um, focar em apenas um ou dois parâmetros de um laudo. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A farinha de trigo não vai ser resolvida com um parâmetro, dois parâmetros no máximo. Não adianta você pegar uma farinha de trigo e olhar lá o PxL e o File Number e aprovar ela na entrada do controle de qualidade da sua empresa. Pelo amor de Deus, por que não? Porque um PxL não bem interpretado pode te trazer um resultado falso. Um File Number também não bem interpretado pode te trazer prejuízos aí para o teu processo. Imagine que você deu entrada numa farinha de trigo, aceitou o File Number, mas não olhou o teor de um amido danificado. Aí você tem lá uma fermentação muito acelerada e não sabe por que está com aquela fermentação muito acelerada. Não, mas a farinha de trigo está dentro da minha especificação. Socorro! Precisa saber ler um laudo de cabo a rabo, tá bom? Erro número dois, ler números e não ler gráficos. Nem sempre o número representa o real daquele potencial daquela farinha de trigo. Às vezes o fornecedor chega e fala assim, cara, essa farinha está muito boa, não tem problema. Não, mas está dando dois minutos de estabilidade, eu preciso de 15. Não, mas olha, veja bem, a estabilidade dela aqui, se você olhar, analisar o S10, o S20, o ITM, estão super bons. Está indicando que ela está estável, porém ficou fora do range de leitura do equipamento. Não, mas está em dois... Aí você vai ficar batendo, 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 querendo devolver a farinha para o teu fornecedor, porque você não soube interpretar um bom gráfico. Então, ler gráficos às vezes, e muitas vezes, é mais importante do que saber ler números. E, aliás, além disso, saber ler números além daquilo que a gente está habituado a ver, né? Ah, olha só a estabilidade. Opa, mas e aí o S10 dessa farinha de trigo e o S20? Como é que está? E isso pode trazer visões diferentes e a real performance daquela farinha, tá? Erro número 3. Comparar farinhas diferentes pelo resultado das cinzas e chegar à conclusão de que tem mais extração, uma tem mais extração do que a outra. Cinzas, gente, não é determinante de alta ou baixa extração. Então, posso ter trigos diferentes com maior ou menor teor de cinzas e ser da mesma extração, tá? Então, eu só posso comparar cinzas e extração quando eu sei que aquela farinha foi moída do mesmo trigo. A partir do momento que eu tenho farinhas diferentes, eu não posso dizer que Ah, essa aqui está com 0,78 de cinzas e essa aqui está com 0,5, são farinhas... A de 0,78 é farinha de maior extração do que a de 0,5. Por quê? Quem garante que aquilo é do mesmo grão de trigo? Pode ser especificação de trigo diferente. E aí, então, eu posso ter valores de cinzas diferentes. Erro número 4. Devolver lote de farinha porque um parâmetro chegou divergente. Isso acontece por quê? Porque falta conhecimento do restante do todo de um laudo, de gráfico, de interpretação de resultados. Às vezes, chegou lá 0,55 de cinzas e eu precisava de 0,5. Mas, espera aí, que produto que eu faço? Esse 0,55 para 0,5 vai impactar no meu produto? É uma massa fresca que parâmetros pequenos de cinza vai trazer diferença no resultado do meu produto final? Ah, não, é uma panificação que, às vezes, ali, esse valor não vai impactar tanto assim? Ah, é FILE NUMBER. Esse valor mudou de 350 para 360. Isso vai impactar na minha fermentação? E se impactar, o que eu posso fazer de ajuste na minha linha para chegar na mesma performance de produto? Devolver o lote de farinha, às vezes, não é o primeiro caso. Quando eu entendo de interpretação de laudo dos parâmetros que estão presentes na farinha de trigo, entendo da minha receita e entendo de processo, eu consigo fazer ajustes no meu dia a dia para adequar aquele resultado que, de repente, chegou fora do esperado. Ah, uma farinha que está com maior FILE NUMBER. Talvez eu precise mexer na minha fermentação. Uma farinha que o glúten chegou a mais. Mas, pera, tá, eu estou com mais quantidade de glúten aqui. Ou eu estou com menos quantidade de glúten aqui. Mas qual é a qualidade daquele glúten? Será que mudar de 25 para 28 vai impactar mais ou menos do que eu analisar o pepurele e a força daquela farinha de trigo? Então, tem que tomar esses cuidados aí. Erro número 6. Não saber a diferença entre FILE NUMBER FUNGAL e FILE NUMBER TRADICIONAL. Você sabe a diferença de FILE NUMBER FUNGAL com FILE NUMBER TRADICIONAL? Se não sabe, já deixa aqui um comentário falando Kátia, põe o amor de Deus, faz um vídeo falando só de FILE NUMBER FUNGAL e FILE NUMBER TRADICIONAL. Que daí eu vou atender o seu pedido. Mas saber a diferença dos dois é primordial para você conseguir fazer ajustes e até aditivação no seu processo. Então, por favor, se você não sabe essa diferença, deixa aqui para que a gente possa produzir o próximo vídeo. E você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreva agora, porque eu vou falar o pior erro e que, muito provavelmente, você já possa ter cometido. Erro número 7. É o erro que, muito provavelmente, você já deva ter cometido. Que é o erro de não saber relacionar um parâmetro do laudo com todo o restante do laudo. Ter uma interpretação geral daquela farinha de trigo. Um exemplo disso é a análise mais famosa de qualidade de glúten, que é o alveógrafo. Todo mundo já trabalhou com alveógrafo. Se você trabalha com farinha de trigo, você já ouviu falar em alveógrafo, ou pelo menos em PxL e força da farinha de trigo. Se você não entende integralmente o que é uma farinha de trigo, muito provavelmente você pode receber uma rasteira de um alveógrafo. Porque o alveógrafo é um equipamento que, apesar de ser o top das galáxias, quando a gente pensa em força, em PxL, a gente pensa nele. Mas ele tem erro de metodologia, minha gente. Você sabia disso? Se você não sabia e quer saber mais, também já deixa aqui o seu comentário. Ele tem um erro de método que é a hidratação que a gente utiliza para preparar aquela massa. Então eu uso uma hidratação constante. E se eu tenho uma farinha que requer muito mais absorção dela, que requer muito mais água dela, vai ter um falso PxL na minha farinha de trigo. E é isso, eu não entendo o restante do laudo. Não consigo olhar lá e falar assim, opa, esse resultado aqui está um pouco diferente. Porém, eu estou vendo que eu tenho um teor de cinzas mais alto, um teor de cinzas mais baixo. Eu consigo chegar num resultado e ter argumentos para falar com o meu fornecedor, com o meu cliente. E, então, fazer ajustes necessários em linha se preciso for. Saber interpretar um laudo do pé à cabeça é fundamental para quem trabalha com farinha de trigo. Entender que um parâmetro X, ele sempre vai estar interligado com outro parâmetro. A farinha é uma coisa só. Então, o alveógrafo, ele conversa com o farinógrafo, que conversa com o amilógrafo, que conversa com a quantidade de glúten. Então, tudo isso é um conjunto. E a gente não pode tirar um parâmetro só e querer analisar um parâmetro só sem olhar um todo. Porque quando a gente não olha num todo, a gente dá rasteira na gente mesmo.